Na sessão realizada na tarde desta terça-feira, dia 6 de agosto, diversos deputados estaduais ocuparam a tribuna para tratar de temas de interesse da sociedade catarinense. O primeiro a falar foi o deputado suplente Silvio Alexandre Zancanaro, que assinou o termo de posse e vai ocupar a cadeira do deputado Júlio Garcia por dois meses. Hoje estou muito feliz, feliz por ter a oportunidade de estar representando não somente Campos Novos, mas toda a nossa região, representar o Estado de Santa Catarina, as pessoas as quais depositaram quase 20 mil votos na última eleição. Esses 20 mil votos representados com muita característica, que é a nossa, de simpatia, sorriso no rosto e solo do sapato. Assim nós aprendemos a fazer uma política, uma política decente, uma política de qualidade, a qual queremos trazer e contribuir com os demais pares. Aqui para nós é um reflexo, muitas vezes, do que a comunidade está precisando, do que a legislação precisa para desenvolvermos cada vez mais os nossos empreendedores, a inovação de Santa Catarina que está cada vez mais pujante, nós possamos ainda oferecer algo a mais. O deputado Marquito fez um balanço do trabalho realizado em um ano e meio de mandato. Foram 241 processos legislativos até então da autoria do nosso mandato. Nós temos aqui um número de 24 projetos de lei tramitando aqui na casa. Esse projeto de lei, por exemplo, ele fala do programa de estímulo à implementação de cozinhas comunitárias e solidárias. O deputado Carlos Humberto destacou que após a inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis na BR-101, é preciso tirar do papel novas obras para melhorar a trafegabilidade na rodovia. A inauguração da BR do contorno viário da Grande Florianópolis, que acontecerá nesta sexta-feira, também é o início, deputado Padre Pedro, de uma nova luta de nós que compomos a política catarinense. Nós temos agora que lutar pelo contorno de Porto Belo a Joinville, deputado Emerson e Deputado Sargento Lima, porque de Porto Belo a Psarras, Barra Velha, está muito pior do que aqui em Florianópolis, do que na Palhoça, do que em Biguassu, do que em Paulo Lopes. É intransitável. A região norte de Santa Catarina é o polo industrial do nosso estado. Só a cidade de Joinville representa 5, 6% ou 10% do PIB catarinense. Itajaí é a maior economia do estado. Balneário Camboriú é o maior polo turístico do estado. Itapeme e Pissarras, Emerson, junto com Porto Belo, são as cidades que mais crescem em população em Santa Catarina há mais de uma década. Há mais de uma década. E sabe qual foi o investimento na BR-101 Norte, deputado Sargento Lima? Zero. Zero. Não foi feito um viaduto. Não foi feito um quilômetro de marginal. Não foi feito um novo acesso. Não foi feito uma rampa de desaceleração. Não foi feito nada. Nós estamos presos no tráfego. Nós não conseguimos mais nos locomover. O deputado Emerson Stein pediu apoio a um projeto de lei que acaba de protocolar para a disponibilização de internet sem fio gratuita nos hospitais e outras unidades públicas de saúde no estado. Essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem de que estava no hospital público de Santa Catarina e ele não conseguia contato com a família. Claro que ele tem um celular, mas o celular estava sem crédito naquele momento. Não tinha como colocar crédito. E não tinha um wi-fi. Não tinha uma rede de wi-fi naquele local, no hospital público de Santa Catarina, um hospital até conceituado. Então, nós protocolamos nessa casa um projeto de lei sobre a obrigatoriedade e disponibilização de rede sem fio wi-fi gratuita aos usuários que realizem espera ou atendimento em hospitais públicos e unidades de pronto atendimento UPAs no estado de Santa Catarina. Às vezes a pessoa quer fazer um contato com a família, porque hoje se usa muito o WhatsApp. Então, o WhatsApp tem que ter, sim, uma rede de wi-fi. Então, é um projeto simples, mas um projeto que pode, sim, ajudar muito aquelas pessoas que mais precisam, num momento mais difícil que, às vezes, não tem. Não tem o crédito, a conta não está em dia no seu celular. E daí, ou está fora da área, tem aí a rede de wi-fi disponibilizada no hospital, na UPA, na unidade de saúde, que é de suma importância. Então, eu peço a essa casa, as comissões que tramitarem esse projeto, que a gente tenha uma rapidez para que a gente possa, sim, aprovar na casa e ser o nosso governador, assim que receber o projeto, sancionado. O deputado Camilo Martins quer o aperfeiçoamento de contratos com empresas concessionárias que mantêm rodovias federais. A obra do contorno viário da Grande Florianópolis é uma obra de 50 quilômetros que sai no município de Palhoça, exatamente na região perto do antigo posto de pedágio e sai lá no Biguassu. Essa obra será inaugurada dia 9 agora. A obra está praticamente pronta, faltando mais pequenos detalhes. E essa obra foi um grande início das concessões no Brasil. Foi uma concessão que, a meu ver, falhou muito na questão contratual. Eu acho que nós, deputados, gestores públicos, seja prefeito, governadores e próprio presidente da República, temos que refletir sobre essa obra. Primeiro, faz-se a concessão. Na questão contratual, a NTT peca muito, na questão da fiscalização, porque ficaram 12 anos de atraso para que essa obra fosse entregue agora. O que me trouxe na tribuna é esse histórico de concessões que o Brasil hoje vem adotando, tem que ser feito muita cautela nas novos contratos, porque tivemos que ingressar na justiça para fazer que a concessionária retomasse as obras, obras essas, vultuosas sim, mas era uma obrigatoriedade de contrato. O deputado Sargento Lima voltou a falar sobre os constantes congestionamentos na BR-101 e a necessidade de obras para aliviar o trânsito no trecho norte da rodovia. Foi apresentado um projeto, nós estivemos em Brasília, junto com a NTT, junto com o senador Espírito Jomim, senador Ivete Apel da Silveira, com os deputados federais da nossa bancada, com alguns outros deputados estaduais, e apresentaram um projeto muito aquém daquilo que é a realidade. Cinco quilômetros de algum pedacinho de uma marginal e algumas obras de arte. nada mais do que isso. Para falar bem a verdade, nada. Melhor que não tivessem apresentado nada, absolutamente nada. Por que eu falo com tanta empolgação sobre esse assunto? Porque, quem não sabe, o PIB de Joinvilho, o Produto Interno Bruto, são de 47 bilhões de reais. 47 bilhões de reais. 10% do que o Estado de Santa Catarina ganha. Ou seja, em qualquer rincão do Estado que você andar, a cada 10 quilômetros, você pensa assim, um quilômetro foi Joinvilho que pagou. e ela paga para entrar o produto, ela paga para sair o produto dela. Pega uma rodovia sem marginal do lado. É injusto. Pega uma rodovia sem marginal do Estado de Santa Catarina. Pega uma rodovia sem marginal do Estado de Santa Catarina.